Fala pessoal, o Expresso Premier League número 8, né? Eu venho me confundindo com os números, mas se eu não me engano esse aqui é o número 8, enfim Vai pra esse certinho aí no título do vídeo Bom, vou comentar aqui um pouquinho sobre o Lingard, né? Lá no período da quarentena, lá no início, eu fiz um vídeo falando especificamente sobre o Lingard, né? Sobre a minha opinião sobre ele Então esse vídeo aqui não é pra falar nada nesse tom, não É mais pra explicar mesmo o que eu acho, na forma que eu acho que ele pode ser utilizado no SRAM, né? Vai jogar no SRAM, né? Nos Hammers, até o final da temporada, 2021 E é só pra comentar rapidinho, né? Como é que ele deve se encaixar, acho que faz sentido a contratação dele Acho que o SRAM ganhou uma peça importante, ganha força pra essa reta final de temporada Já vinha muito bem, a primeira metade da temporada é muito... O ano de 2020 como um todo do SRAM é muito bom Se a gente for pensar, né? Que o David Moyes assumiu na metade da temporada passada, né? E o time só cresceu depois disso, né? E agora com a chegada do... Confirmação, né? Hoje quando eu tô gravando o vídeo na sexta-feira, né? O Ben Hamer teve o contrato confirmado, né? Foi com... Aliás, foi contratado em definitivo, né? E o Lingard ainda não foi anunciado, mas ontem já foi confirmado que eles chegaram a acordo Então, é... Assim, né? O SRAM, eu já vi o vídeo falando sobre o SRAM, né? Lá em dezembro, meados... Início de dezembro, né? O SRAM é um time que é muito fechado, muito sólido lá atrás E que tem aquelas saídas em velocidade Né? E até recentemente, o time parou de jogar ali com uma linha de 5, né? Com os 3 zagueiros, né? Com o Cresswell, na verdade, funcionando como zagueiro E voltou a jogar num esquema de linha de 4 Agora num 4-2-3-1 Então tem os dois volantes, né? Uma linha dos 3 meias e o centro-avante, né? E, assim, onde é que o Lingard poderia se encaixar, né? Obviamente, ali na linha dos 3 meias, né? Muito provavelmente, na verdade, né? Não dá pra vislumbrar o Lingard jogando nem de centro-avante Nem de volante, né? Então, naturalmente, certamente, deve jogar nesse trio de meias, né? E como o Lingard, né? Foi um jogador que... Ele chegou a render bem com o Mourinho, né? Falei sobre isso no vídeo que eu fiz exclusivamente sobre ele Render bem com o Mourinho, né? Sendo esse meia por dentro Mas que, em muitos momentos, recebia aberto por um dos lados, né? Não como um ponta, né? Ele não tem essa característica, né? Mas como um meia aberto que conduz bem a bola Que sabe buscar tabelas Que tem agilidade pra dar uns cortes E conseguir umas jogadas interessantes até Até bater pro gol o Lingard Sempre foi um cara que, em muitos momentos, arriscava os gols Arriscava o chute, né? Enfim, eu acho que dessa forma Se a gente for pensar no time do SRAM Que geralmente é um time que vai jogar em transição Inclusive, vem amadurecendo mais esse estilo de jogo De ter um pouco mais a bola em alguns momentos Você ter um jogador do nível do Lingard Eu sei que isso pode parecer meio irônico falar isso Mas o nível do Lingard continua sendo um bom nível pra Premier League Talvez não seja um bom nível pra Premier League Mas pra Premier League eu acho que funciona E pra um time como o SRAM eu acho que tem a agregar muito Eu acho que ele pode funcionar como esse meia partindo da esquerda Por exemplo, como é o Fornaus Eu acho que ele é um jogador de mais recurso técnico Um pouco mais refino que o Fornaus, por exemplo Pra fazer essas diagonais, né? O Bond é um jogador, né? Vindo do outro lado Mais diagonal em velocidade, né? E o Berrama, né? Não sei se ele vai continuar jogando por dentro Se ele vai jogar pela esquerda Ele vai jogar pela esquerda Ligar pra jogar por dentro Mas o Berrama é um jogador mais tempo com a bola no pé De mais qualidade pra pensar, né? E um trio com esses Um trio formado, né? Com o Berrama Jared Bowling, Lingard pela esquerda Assim, é um trio bastante competitivo Assim, com o Mikael Antônio na frente É um trio bem competitivo Com bastante capacidade Não só de agredir o adversário Nessas transições, né? Como também pra propor jogo, né? Pra conseguir trocar um pouco mais de passes ali Em algumas situações onde a defesa tá um pouco mais bem postada A defesa adversária Enfim, acho que só agrega Não acho que é uma consideração ruim, não Muito pelo contrário E como eu tuei ontem, né? Boas para as três partes O United que consegue, entre aspas Se livrar de um jogador Que não tá interessado Tá com falta de confiança já Não dá pra vislumbrar o futuro dele no clube, né? Muito difícil, né? O S-Hunting é um jogador de um bom nível pra sua realidade, né? Pro que briga no momento Pra agregar o elenco Não só em número, como também em qualidade mesmo E pro Lengar Que naturalmente deve ganhar mais tempo de jogo Mais oportunidades Num time ainda competitivo Como está sendo essa temporada Então é um negócio boas Com bons pras três partes Tão ansioso pra ver Na Premier League Agora ele não vai ser rã, né? Enfim Espero que ele jogue bem Que ele consiga se destacar E que ele consiga agregar a equipe, tá? Então é isso Se decidir, vou deixar sua opinião aí embaixo, tá? É isso Espero que tenham gostado Tchau 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 Tchau